Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo para os jogadores repetidos, eu estava acumulando os jogadores, o pessoal já estava pedindo, o pessoal curte bastante esse tipo de vídeo, mas eu tinha que acumular alguns jogadores, eu estava com poucos repetidos. Agora sim, a gente já está com uma quantidade excelente para a gente tentar fazer a multiplicação lá na sala de treinamento. Quem puder já deixa aquele like e se inscreve no canal, eu já mostrei algumas vezes esse time aqui, 4.675 de força, é mais ou menos o time mais forte que eu consigo fazer. Estou precisando de um Legend que chega em 98, 99, para aumentar essa força do time, porque aqui no banco vocês podem ver o jogador mais fraco tem over 96, jogador de overall mais baixo. Aí aqui no banco eu tenho alguns Legends também, para quem nunca viu todos, né? Aqui o Maradona, eu vi errar, para quem nunca viu todos que eu tenho. Aqui o Adriano, o Batistuta, aqui o Oliver Kahn, Nedved. Fica bem fácil achar eles porque a maioria que eu tenho é essas cartinhas amarelas. Aqui o Iniesta por empréstimo, aqui o Beckham. Vamos ver se a gente acha mais um por aqui. O York. Aqui o Cole. E eu creio que mais para baixo tem o Ronaldinho Velho. Aqui, Ronaldinho Velho com over 83. A gameplay dele é muito boa, porém ele cansa muito rápido, né? Porque fizeram ele acho que com 39 anos. Mas logo logo eu vou trazer um vídeo colocando ele no nível máximo. É rapidinho para upar ele, que eu usei ele só no início. Depois eu vou trazer ele no panel, colocando no nível máximo, fazendo a gameplay também. Porque é bem interessante ver esse Ronaldinho Velho jogar. Pena que ele cansa rápido. Já conversamos bastante, vamos lá na sala de treinamento. Para a gente dar uma evoluída nos jogadores. Galera, eu estou ordenando aqui para o over. Vamos procurar o Dudu de stack. Ele está no over 91. Rapidinho a gente acha ele aqui. Está aqui o Dudu. Nível 17 barra 26. Estou com vários jogadores transformados em preparadores XP aqui. Está aqui o Dudu. Segundo sistema vai dar 4.176 XP. Bora lá. Nossa mano, mais de 300 mil XP. Que bugada monstra. Meu Deus do céu, sobrou XP demais. Dudu pulou do nível 17 para o nível 26. Overall 93, está no máximo. Sobrou XP demais, mano. Até assustei, sobrou mais de 200 mil XP. Resistência 87, equilíbrio 92. Velocidade 93, aceleração 94. Condução firme 95. Na tática que eu estou utilizando, eu estou pensando seriamente em utilizar o Dudu de meia atacante. Já testei ele em alguns jogos e tal, rendeu bem. Aí logo logo eu vou trazer umas gameplays também. Ele é baixinho, veloz e tem um passe bom. Dá para utilizar ele de meia atacante tranquilamente. A posição dele ali é a MLD, né? Dá para jogar de ponta também. Só que como eu estou utilizando dois centroavantes e um meia atacante, aí fica um pouco difícil encaixar o Dudu pelos lados. Porque eu estou jogando mais centralizado. Mas de meia atacante dá para colocar ele tranquilamente. Show demais, mano. O Dudu já pulou para o nível máximo. Vamos procurar aqui o Jonathan Ta, versão de stack também. Ele está no over 91. Eu transformei o meu bola ouro que estava... Meu bola ouro estava bem upado. Eu nem estava querendo transformar ele para o parador de XP. Mas como eu não estava usando o Jonathan Ta bola ouro, eu acabei transformando. Vamos ver ele aqui. Aqui, meu Jonathan Ta estava com over 87. Estava no nível 20. Aqui, segundo o sistema, vai dar 7.440 XP. Vamos lá. 17.800. Bugou um pouquinho. Jonathan Ta já pulou para o over 93. Nível 16. Contato físico dele já está 98. Desarme 94. Talento defensivo 94. Velocidade 86. Aceleração 75. Aceleração não é tão alta assim, porém é um jogador alto, né? A passada é longa. Cabeceio 93. Força do chute 85. Excelente habilidade de jogadores. Inclusive, vou utilizar ele logo logo. Esse contato físico dele é demais, mano. Já enfrentei o Jonathan Ta no online. Chato pra caramba. Já chega trombando, chega derrubando. Ainda mais nesse pés das trombadas, né? O Ilha. Eu tenho o Ilha de stack. Over 92. Vamos marchar ele aqui. Tá aqui o Ilha. Nível 15 barra 23. Poucas pessoas utilizam o Ilha no online. Vou trazer uns vídeos com ele. Tá aqui o nosso. Tava no over 86. Segundo sistema, 4.320 de XP. Vamos ver. 59 mil. O Ilha já pulou pro over 94. Vamos ver se ele vai chegar no nível máximo. Já tá no 21. Chegou no nível 23, mano. Nível máximo. Foi praticamente a conta, né? 95 de equilíbrio. 90 de resistência. 95 de aceleração. 95 de drible. Velocidade 92. Curva 90. Chute colocado 91. Excelentes habilidades aí do Ilha. Poucas pessoas utilizam ele no online. Eu, pelo menos nas partidas que eu tô jogando, não vejo muito o Ilha. Aí eu vou trazer um time de brazucas e tal. O Ilha, versão de stack, over 94. Vai ajudar a gente pra caramba. Vamos aqui, galera. Eu tenho o Perisit. Perisit de stack. Tá com over 92. Vamos marchar ele aqui. Tá aqui. Nível 21 barra 24. O Perisit falta pouco pra chegar no máximo. Se multiplicar um pouquinho, eu creio que já vai chegar no máximo. Vamos marchar ele aqui. Tá aqui o Perisit. Segundo o sistema, 4.320 de XP. 24.800. Chegou no nível 24. Quase a conta também. Perisit overall 93. Resistência 92. Impulsão 88. Força do chute 89. Perisit chuta muito bem de fora da área. Velocidade 92. Aceleração 88. Finalização. Passe alto. Passe rasteiro. Condução. Dribble. Controle de bola. Ele tem habilidades bem altas. Não tem nenhuma tipo 95. Mas são todas 88, 89. Passe alto ali 86. Tem habilidades razoáveis e a gameplay do Perisit é muito boa. Eu utilizava o Perisit bola ouro no início do jogo. E esse versão de stack joga muito mais. Vamos agora. O Sala Noglu. Ele tá com over 94. É a versão de stack dele. Tá quase no máximo também. Tá aqui nível 28 barra 30. Só que ele tá pedindo muito XP pra evoluir. Tá aqui o nosso. Segundo sistema. 4.032 XP. Vamos torcer pra dar uma bugada pra chegar no nível 29. Ou quem sabe aí no nível máximo que é o nível 30. 55.000 XP. Sala Noglu já foi pro over 95. Chegou no nível máximo e sobrou mais de 30.000 XP. Curva 98. Chute colocado 99. Dribble 95. Talento ofensivo 85. Velocidade 81. Aceleração 87. Equilíbrio 85. Não costumo utilizar ele muito pelo meio ali. Por causa do contato físico. O contato físico dele é meio baixo. 73. Mas pelos lados dá pra utilizar ele. E cobrança de falta. Cobrança de escanteio. Cruzamento. O cara é especialista. Bate muito bem na bola. Vamos procurar aqui o Papu Gomes. Alejandro Gomes. Ele tá com over 94. É a versão de stack dele. Tá aqui nível 19 barra 21. Quase no máximo também. Segundo o sistema vai dar 4.464 XP. 10.700. Não foi pro nível máximo. Porque no finalzinho eles pedem muito XP. Tá faltando 8.728. Pra ele ir pro próximo nível. Mas já tá com over 95. Aumentou ali o desarme e velocidade. E talento ofensivo. Talento ofensivo foi pra 90. Velocidade tá 91. A aceleração já tá 96. Chute colocado e curva 90. Excelentes habilidades do Papu Gomes também. Jogador muito ágil. Ele é pequenininho. A gameplay dele é muito boa. Vamos procurar aqui o mexicano Lozano. Versão de stack. Ele tá com over 94. Tá aqui o Lozano nível 23 barra 30. Eu utilizei ele pouco. Mas eu tenho ele desde o início do pass. Aí toda vez que eu tiro o Lozano bola ouro. Aí eu tava colocando nele. Acho que já aconteceu umas duas vezes. Aí ele pulou pro over 94. Aí tá aqui o Lozano bola ouro. Do nível 9. Segundo o sistema vai dar 4.320 de XP. 10.300. Multiplicou um pouquinho. Lozano foi pro over 95. Tá com 95 de velocidade. 96 de aceleração. 90 de finalização. Excelentes habilidades do Lozano. É outro que eu praticamente não vejo no online. Mas eu vou trazer a gameplay com ele logo logo. Porque com essas habilidades aí a gente tem que pelo menos testar. Eu utilizava ele antes pelos lados. Eu lembro que a gameplay dele é muito boa. Mas eu acho que eu não cheguei a trazer vídeo com ele não. Agora o zagueirão Romagnoli. Romagnoli tá com over 95. Tá aqui. Nível 24 barra 30. Romagnoli joga demais. Aqui o nosso tá com over 87. Nível 8. Bola preta normal. Segundo o sistema vai dar 4.464. 10.700 XP. Romagnoli continuou com over 95. Nossa mano. Aumentou um nível só. Galera é o seguinte. Ficou faltando 291 pra ele ir pro próximo. Vamos colocar um preparador especial de 1000 XP nele aqui. Eu tô guardando os preparadores. Mas como ficou faltando só um pouquinho. Vamos utilizar um. Agora sim. Romagnoli no nível 26. Overall continuou com over 95. Talento defensivo com over 97. Contato físico com over 96. Impulsão com over 95. Velocidade com over 85. Aceleração com over 80. Excelentes habilidades aí pra um zagueiro. Desarme 93. Agressividade 94. E se não me engano o Romagnoli é canhoto né. É muito bom ter um zagueiro canhoto pela esquerda. E um zagueiro desce pela direita. Ou então inverter eles. Pra atrapalhar um pouquinho a gameplay dos atacantes adversários. Sempre muito bom ter zagueiros que chutam com a perna diferente né. Ajuda bastante na saída de bola. Só que nesse PES 2020 né. A gente meio que aprendeu a sair no chutão. Pra evitar alguns bugs. Isso aí é foda. A gente sabe jogar. Mas tem que ficar saindo jogando. Parecendo que não sabe. Vamos no QCE destaque. Ele tá com over 93. Tá aqui nível 33 barra 34. Eu creio que vai pular pro máximo né. A gente tem o QCE bola ouro aqui. É. Só segundo o sistema já vai pro nível máximo. Aí se bugar. Vai sobrar XP ainda. QCE destaque joga demais. 12.400 XP. No caso sobrou mais de 9.000 ali. Impulsão 92. Regressividade 97. Finalização 84. Finalização alta pra um jogador de meio campo. Passa rasteiro 89. Velocidade 85. Aceleração 82. Contato físico dele é muito alto. Contato físico 96. Resistência 99. Resistência máxima. Recomendo demais utilizar o QCE destaque aí no meio campo. Quem tirou ele e não utilizou. Não upou. Recomendo demais. Vocês darem uma olhada com carinho aí. Que o cara joga muito. Agora o quadrado. Versão destaque. Ele tá com over 91. Vamos achar o quadrado da massa aqui. Tá no nível 11 barra 23. Se não me engano eu tenho dois quadrados. Bola ouro. Aqui vocês vão ver eu tenho dois e-card também. Aqui eu vou colocar um de cada vez. Colocar esse aqui de over mais baixo. Segundo sistema vai dar 4000 XP. 4032. Nossa mano. Não bugou nada. Foi pro nível 12. Vamos colocar o outro quadrado aqui. Segundo sistema. 4176 XP. Esse quadrado aqui tá com over maior. Um de over maior do que o outro. 24.000 XP. Agora sim bugou um pouco. Quadrado já foi pro overall 92. Subiu do nível 12 pro 18. Agressividade 86. Resistência 86. Velocidade 96. Aceleração 92. Boas habilidades também pra um jogador que joga pelo lado né. Condução firme. Dribble. Controle de bola. Muito bom. Só que igual eu falei pra vocês. Diferente do Perisite. O passe rasteiro. Passe alto. Autosinalização. Cabeceio. Chute colocado. Curva. As habilidades do quadrado são abaixo de 85. Aí vocês puderam ver lá no Perisite destaque. Essas habilidades do Perisite destaque são praticamente todas acima de 85. Aí o Perisite é mais... Estável né. Mas... As habilidades deles são melhores divididas. Vamos no Rodri. Volante Rodri. Bola preta. Bugado demais. Só que o nosso é a versão normal. Aqui o Rodri nível 10 barra 34. Faltando um pouquinho ali pra eu ir pro nível 11. Segundo o sistema vai dar 4.320 XP. Vamos torcer pra bugar. O Rodrigo joga demais mano. Recomendo muito. Eu creio que já veio a versão de destaque dele nesse pass. Mas eu não consegui tirar. Ah mano. Pelo amor de Deus. Não multiplicou nada. Rodri pulou do 10 pro 14. Overall 89. Já tá com 90 de resistência. 82 de contato físico. 91 de desarme. O desarme dele é muito alto e dá pra evoluir ainda. Passe alto 88. Velocidade 79. Aceleração 76. Mas é um jogador alto também né. Ele não demora muito pra chegar. Uma jogada não. Agora vamos no Casemiro. Casemiro bola preta normal. Também tá com over 87. Casemiro. Tá aqui nível 3 barra 27. Segundo sistema vai dar 4.464 XP. 10.700. Casemiro já pulou pro over 89. Eu creio que veio a versão de destaque dele também. No empresário do Real Madrid. Mas eu acabei não tirando. Agressividade 89. Agressividade 89. Talento defensivo 87. Resistência 92. Contato físico 87. Bom contato físico também. Dá pra evoluir bastante ainda né. O Casemiro jogador com a idade mediana. Força do chute 88. Velocidade 78. Aceleração 76. Boas habilidades aí do Casemiro. Mas tipo assim. Se vocês olharem só as habilidades. Vocês falaram. Casemiro versão normal é mais ou menos. Só que a gameplay dele é muito boa. Rouba bola demais. Tá em praticamente todos os lugares no campo. Agora vamos no Icard. Versão de destaque. Tá com over 92. Já estamos finalizando aqui. Vai ser o Icard. E depois o CR7. CR7 por último. Aqui o Icard tá no over 92. Nível 6 barra 25. A gente tá com dois. Vamos colocar um de cada vez. Primeiro esse de over menor aqui. Segundo sistema vai dar 4.464. 61.700. O Icard já pulou pro over 95. Vamos ver se ele vai pegar nível máximo. Se ele pegar nível máximo aí é no CR7. A gente coloca o CR7 e o Icard. Aproveitar que são atacantes. Não chegou no máximo ainda galera. Pulou do nível 6 pro 21. Impulsão 98. Finalização 99. Finalização máxima. Velocidade 86. Aceleração 86. Esforça do chute 89. Talento ofensivo 99. Excelentes habilidades aí do Icard. Deixa eu ver quanto que ficou faltando aqui. Ele vai ter o nível 25 ainda mano. Dá pra evoluir ele bastante. Vamos colocar ele. Novamente aqui. Segundo sistema. 4.752 de XP. 27.000. Vamos ver no qual nível que ele vai parar. Nível 24. Faltando 5.400 XP. Galera vamos gastar uns preparadores de XP aqui. Que é bom que a gente já deixa o Icard no máximo. Falta 5.400. Vamos colocar alguns aqui. 6 preparadores de 1000. Pra já completar. Icard no nível 25. Icard no over 96. Icard no nível máximo. 99 de talento ofensivo. 99 de finalização. 95 de cabeceio. 99 de impulsão. Contato físico 84. Velocidade 86. Força do chute 90. Habilidades excelentes mano. Principalmente ali talento ofensivo. Finalização e impulsão. Esse card de destaque é roubado demais. Logo logo vou trazer gameplays com ele aqui também. Vamos pra finalizar aqui o CR7 versão normal. Ele tá com o over 94. Lembrando que eu já tenho vários CR7s também. Tem vários Cristiano Ronaldo. Ele tá aqui no over 94. Tá aqui nível 4 barra 19. Segundo sistema vai dar 5.472 XP. 31.500. O CR7 já pulou pro overall 96. Vamos ver no qual nível que ele vai parar ali. Habilidades do CR7 são incomparáveis. Então esse cara joga demais. Fora gameplay também né. Que tem aquele play ID. Que ele joga no estilo dele né. Robozão matador. Do nível 4 ele já pulou pro nível 12. Impulsão 99. Força do chute 96. Talento ofensivo 95. Contato físico 88. Resistência 86. Velocidade 90. Aceleração 89. Na minha opinião a velocidade dele e a aceleração deveria ser um pouquinho maior. Mas como ele ainda chega no nível 19 né. Dá pra evoluir mais um pouco. Galera no mais é isso aí. Quem puder já deixa aquele like. Se inscreveu no canal. Deixa nos comentários aí quais as técnicas que vocês estão utilizando pra upar jogadores. Se já deixaram o time principal todo no máximo. E como é que tá os pack openings aí. Eu tô pensando seriamente em trazer mais um pack opening nos Iconic Moments do Manchester United. Mas eu vou deixar pra fazer quando eles estiverem quase indo embora. Lá pra terça ou quarta-feira. Que aí já vai ter... Eu já vou ter juntado umas moedas no matchday os dias que eu puder jogar. E já vou ter pegado as moedas de login também. Porque a cada dia a gente tá pegando 100 até completar as 1.400 né. No mais é isso aí. Muito obrigado por tudo. Fortaleça aí no like, no compartilhamento. Espalha com os amigos aí no Facebook, WhatsApp, Instagram. Que isso ajuda pra caramba. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.